Se a sirene está a tocar, é o Sam quem vai ajudar Se estás em apuros, é só chamar, porque o Sam vai te salvar É o bombeiro Sam, que vem aí e o dia vai salvar Deixem passar, é super corajoso, o Sam é o nosso herói O bombeiro Sam